Vamos lá, acho que a gente está tendo um ano que não podemos reclamar, acho que o fundo está subindo 22%, a Bovespa 6%. É uma coisa que deu muito conforto para a gente, tanto no ano passado e no começo desse ano, o valuation das empresas. Para nós, quando as coisas estão muito baratas, aguenta muito desaforo. A gente sempre interpretou um pouquinho a questão política, que tem muito ruído, os discursos são muito ruins, mas na prática nem tudo eles conseguem fazer, confiando um pouquinho ali no Congresso. Mas, diferente de 2014, quando a gente entrou num cenário muito ruim, mas o valuation da Bolsa estava ali até um pouco acima das médias históricas, eu acho que a gente não tinha margem de segurança para isso. Esse ano, nós entramos com a Bolsa brasileira na lona, então muito barato, uma relação preço-lucro ali em torno de 6,5, 7, que mesmo após essa valorização que a gente teve de março para cá, ainda está negociando em torno de 8, a relação preço-lucro, a média histórica está mais próxima de 11, 12, e a gente via muito conforto em várias empresas que a gente tinha dentro da carteira. Eu confesso que eu não sou um entusiasta de investir em Bolsa ou Bovespa, a gente gosta muito de escolher as empresas que tem ali dentro. Só para lembrar, quando a gente começou o Clube Real Investor em dezembro de 2008, a qual a cota 1, em fevereiro de 2012 foi transformado num fundo, a cota saiu de 1 para 19, deu 1.800%, e o Ibovespa, no mesmo período, deu 250%. Então, acho que tem muito valor na gestão ativa de tentar escolher as boas empresas. Então, no nosso portfólio, olhando agora, no meio do ano, a gente viu muito conforto, por quê? Hoje a Bovespa está negociada em um PL em torno de 8, 8,5, a medianda no nosso portfólio é um PL em torno de 7. O retorno sobre o patrimônio médio do Ibovespa ali está em torno de 12, 13, o nosso portfólio é em torno de 18. A relação dívida líquida sobre o patrimônio, dívida líquida e bígida das nossas empresas, é quase que um terço da relação do Ibovespa. Então, a gente sabe que o juro mais alto vai machucar e está machucando várias empresas. Então, a gente entrou com um portfólio de empresas rentáveis, baratas e pouco endividados. E eu acho que uma coisa que a gente fez, dentro do que eu falei no começo, a gente tinha um certo equilíbrio. A gente não sabia se o Brasil estava caminhando para dar muito errado ou para dar um pouco certo. Então, a gente gostava de ter um portfólio que tinha lá as empresas exportadoras de commodities, tinha as empresas defensivas ali de utilities, tinha a seguradora. E as empresas que a gente tinha, um pouco de small caps, construção, enfim, empresas muito boas, muito baratas, muitas delas caixa líquido e num preço muito interessante. Às vezes, citar um setor, as pessoas têm um certo preconceito, por exemplo, o setor de construção civil, que acaba, e eu concordo assim, a maior parte delas acaba indo muito mal, mas tem muito culpa do investidor também. Porque ele se interessa quando tem aquele IPO, aquele oba-oba, e corre para comprar uma construtora mais ou menos e pagar uma vez e meia, duas vezes o valor patrimonial. Aí, no começo desse ano, você viu uma série de empresas boas, bem geridas, caixa líquido, sendo negociadas a 45%, 50% do valor patrimonial. Eu prefiro pagar um terço do preço, sabendo que eu tenho um cenário mais difícil, do que eu pagar três vezes mais caro num cenário de céu de brigadeiro. Então, a gente conseguiu se posicionar em muitas empresas, assim, que estavam com um preço muito interessante. Então, falando assim de maneira genérica, sobre alguns setores, algumas empresas, depois a gente pode detalhar um pouquinho, a gente tem uma posição bem importante no setor financeiro, com bancos e seguradoras. Então, a gente acha que continua estando muito barato. Eu acho engraçado o mercado e os modismos. Dois anos atrás, eu vinha falar aqui que eu tinha Banco do Brasil, as pessoas já viravam a cara e queriam mudar de assunto, que a moda era fintech. E eu tentava voltar, eu falei, por que não ter Banco do Brasil a três vezes lucro, a 50% do valor patrimonial, carteira de crédito focado no agro, focado em consignado, com um dos maiores descontos históricos em relação aos peers privados, enquanto o cara está comprando uma fintech, que às vezes nem dá lucro, ou eu falava brincando assim, tá bom, que dê lucro, então está 100 vezes lucro. Se o lucro dobrar, está 50. Se dobrar de novo, está 25. Se dobrar de novo, está 12,5. Se dobrar de novo, está 6. Se dobrar de novo, está 3. Eu já tenho o Banco do Brasil a três vezes lucro. Eu acho que esse lucro cresce ao longo do tempo. De lá para cá, foi muito bem. Hoje, até a gente pode falar, a gente acabou, hoje, Bradesco virando a maior posição dentro desse setor, passou o Banco do Brasil. A gente gosta, quando tem uma nuvem preta, acho que Bradesco, nos últimos dois anos, tudo que podia dar errado, deu. Mas quando a gente olha esse filme para 2024, a gente acha que vai ser bastante interessante. Bradesco, então, legal. Porque até perguntaram no chat se você tinha Bradesco. O Gordon Gekko, perguntou. O Gordon Gekko? Não, esse cara é famoso. É, inclusive ele toca no nosso programa Anacotes. Setor de seguro, a gente gosta muito de porto seguro, de caixa de seguridade. As construtoras ali, estamos, achamos assim, apesar de ter valorizado bem assim no ano, está muito barato ainda. A principal posição nossa é a Ivin, negocia 70% do valor patrimonial. Uma empresa que está muito bem posicionada para os próximos lançamentos. Setor de autopeças, que acho que o Werner já acabou com o meu repertório ali. Temos malho e metal leve, tupi, chus. Uma coisa que vale a pena, acho que vocês falaram de muitas empresas ali nos últimos dois dias. Eu até fiquei meio enciumado porque muitas delas a gente tem, quer comprar mais, ou estamos assim namorando, gorando um pouquinho para cair. Ele veio aqui só para reclamar. Só para reclamar. Você sabe que eu gosto muito do trabalho de vocês, mas vocês atrapalham o buy side, vocês acabam trazendo informação de qualidade e os investidores bem informados conseguem se aproveitar. Então tem algumas que foram faladas que a gente estava namorando, esperando cair um pouquinho para comprar. Mas não tem nenhuma foi falada que você não estava querendo vender também? Não, não vou entrar nessa bola dividida. Mas um detalhe que vale a pena também acho que falar para os investidores, é importante você ter uma gestão de portfólio um pouco ativa ao longo do tempo. A gente é investidor de longo prazo, mas ao longo da trajetória, às vezes a gente aumenta uma determinada posição, às vezes a gente diminui, isso acaba trazendo muito retorno para o fundo. Então para eu falar que não vendi nada, a gente estava com uma posição importante em malha e metal leve. esse ano ela está subindo 70%. A gente aproveitou para ir diminuindo o malha e metal leve e reforçando o tupi que esse ano está subindo quase nada. E malha e metal leve teve um semestre maravilhoso, talvez a gente tenha um pouco de dúvida em 2024 se vai ser tão maravilhoso quanto esse semestre. E tupi teve um semestre muito difícil, mas a gente acha que vai ter um bom ano em 2024. Então às vezes dá algumas oportunidades da gente colher um pouquinho ali de uma ação em uma empresa que foi muito bem e reforçar alguma que não andou tanto. Então a gente vai ao longo do tempo tentando navegar. Então temos lá, acho que o João falou, várias das empresas que a gente tem também, Aliança Sonai, uma das maiores posições que a gente tem. Acho que está muito barato, a empresa assim, redondinha assim, acho que dá para falar várias características que chamam atenção nessa tese. Temos Eletrobras, eu acho bacana que a gente comprou mais recente Eletrobras. Então a gente comprou hoje num preço de empresa estatal, mas uma empresa já privatizada com o risco de talvez voltar a ser estatal que a gente acha pequeno. Então para nós o custo-benefício do momento atual ficou muito melhor. Temos ali a Petrobras, a Petro Recôncavo e a 3E a gente colocou um pezinho assim. A gente sempre teve desconfiança de empresa de PowerPoint que começa um projeto mas não tem muito histórico. A gente vem acompanhando e eu acho que recentemente quando ela fez essa última aquisição e o preço atual nos chamou a atenção. A gente não tem muita confiança, essa é uma posição pequena, mas ali a gente acha que tem uma simetria muito boa. Se ela entregar aquilo que ela está prometendo, talvez é uma empresa que poderia dobrar ou triplicar de valor. E se ela continuar decepcionando, é uma empresa que poderia cair pela metade. Então é uma posição pequena e estamos acompanhando com bastante carinho. Mas enfim, falei um pouco de vários setores, várias teses, mas estamos animados. Hoje tem uma carteira grande, em torno de 25 empresas, estamos vendo bastante oportunidade, dificuldade é o que vender para colocar essas outras oportunidades. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. e deixa o seu